Boas! Você que pretende vir para Portugal com o visto de procura de trabalho, então esse vídeo é para ti. Vou dizer-te quais são os documentos necessários que precisas tratar em 2024. Por isso, fica ligado. Boas, boas, people! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou o Júlio, vivo aqui em Portugal, partilho com vocês as minhas experiências. Bem, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma informação que muita gente tem perguntado para mim. Muita gente quer saber qual é o tipo de visto que eu tirei para poder chegar aqui em Portugal. Então, eu vou deixar aqui detalhadamente como é que eu fiz, sabendo que fiz o processo todo sozinho, de visto, sem agenciamento nenhum, sem ter que pagar nenhuma agência. Sim, fiz sozinho, mas eu não descarto a ideia de que quem não consegue fazer sozinho, tem que pagar uma agência aqui para fazer por ele. Preferi fazer sozinho porque eu vi que seria melhor para mim que, além de aprender sobre como é que funciona essa cena toda de visto, também eu sabia que não teria nenhum problema e saberia como responder toda e qualquer questão que iriam me fazer na imigração. Sim, porque depois de ter o visto, tem que saber também que na imigração portuguesa fazem perguntas concernente ao visto. O que é que tu viesse que vai fazer, quanto é que tu estás a levar, algumas perguntas que me fizeram, que também vou fazer um vídeo a falar sobre isso. Também é bem importante, né, saberem que tipo de visto vocês querem tirar. Muito bem importante, que é para depois não terem problemas futuramente. As pessoas têm que saber qual é o visto que se caracteriza com os seus objetivos e saberem tirar o visto ideal, para evitarem futuros problemas aqui em Portugal. Porque você não pode querer vir ficar em Portugal para estudar tirando o visto de trabalho. Não pode querer vir para Portugal para trabalhar tirando o visto de turismo. É possível que isso aconteça? Sim, é possível. Fogo, de repente, começou a chover. Tem que andar rápido. Como vocês já devem ter visto pelo título, eu vim com o visto de procura de trabalho. E esse visto, eu vi que se caracteriza muito bem comigo, se caracteriza com os meus objetivos, com aquilo que eu quero fazer aqui em Portugal. E, portanto, até agora estou a gostar. Porque às vezes, não é às vezes, não é só ter vontade de imigrar ou vontade de vir para Portugal. Tem que investir também no conhecimento, que é para evitar danos maiores. Porque imigrar envolve muito dinheiro e nós não estamos aqui que é para perder dinheiro. Então, vamos fazer as coisas de forma segura, fazer uma imigração inteligente. Se tu não consegues dar conta do recado, da documentação toda sozinho, procura uma agência que é para poderem fazer isso por ti e se informa melhor com eles como é que as coisas funcionam que é para tu não teres nenhum problema na imigração. Eu fui sozinho, fui atrás, consegui, tive o meu visto. Na imigração, fizeram algumas perguntas do tipo, quanto é que eu estou a levar, onde é que eu vou ficar, se tem o número da pessoa que vai me abrigar, se tem o documento da pessoa. Perguntaram-me isso tudo. E se eu não soubesse, se eu não fizesse tudo sozinho e não soubesse como responder as perguntas que estariam a me fazer lá, provavelmente eu teria problemas. Foi muito bom eu ter feito sozinho, graças a Deus consegui. E agora vamos que vamos e vou explicar um pouco da documentação toda para vocês saberem como é que eu fiz as coisas, cada detalhe. Onde é que eu fui buscar a informação toda sobre esse visto? Essa informação toda eu consegui na internet, consegui no YouTube. Muitos relatos de brasileiros, de poucos africanos, poucos angolanos a falarem sobre visto, sobre viagens, sobre a vida em Portugal. São muito poucos. É mais brasileiros do que outra coisa. Então eu resolvi fazer com os relatos que os brasileiros davam, mas não ficava só com os relatos deles. Eu passava a noite toda a investigar, fazer investigações, que é para poder saber um pouco mais sobre isso. Mas depois, logo ao amanhecer, sempre que eu podia, ia ao centro de visto VFS lá em Angola, que é para poder obter informações melhores. O visto de procura de trabalho, ele te permite você ficar em Portugal legalmente durante 120 dias, enquanto vais procurando emprego. E se não conseguires encontrar um emprego nesse período de 120 dias, tens a possibilidade de prorrogar por mais 60 dias. percebes, por mais 60 dias. É tempo suficiente para tu encontrares um emprego, organizares a documentação e dares entrada na tua residência. Eu vou encontrar um lugar mais calmo, onde eu possa ficar parado, que é para conversar convosco e vos falar sobre a documentação toda necessária, a documentação toda que eu preparei, como é que eu fiz, onde eu fiz, que é para vocês terem minimamente noção de como tem que fazer também. Já estou aqui com o Tremóvel, com o checklist todo que eu segui, que é para dar a entrada do meu pedido de visto de procura de trabalho para Portugal. O primeiro documento que tu tens que ter é o passaporte. Tens que ter um passaporte. Isso é claro e é óbvio. E o teu passaporte tem que ter a validade de mais 3 meses depois do teu título de regresso. Outro documento é o formulário de pedido de visto nacional. Formulário de pedido de visto nacional. Esse formulário, se for possível, eu vou deixar aqui na descrição, que é para vocês também terem acesso. É um formulário bem preenchido e assinado por ti. Duas fotografias, duas fotografias limpas dos dias atuais e com qualidade, família. Prestem atenção, com qualidade. Uma fotografia vai anexada no formulário e a outra fotografia vai anexada no teu passaporte. O quarto documento, o seguro viagem. Seguro viagem válido, válido família. Eu fiz o meu seguro viagem pela ANSA e correu tudo bem. E não gastei mais de 30 mil quanzas. Não gastei mais de 30 mil quanzas para poder comprar o seguro viagem. E presta atenção, as mesmas datas que darão no seguro viagem tem que ser as mesmas datas que vai no teu bilhete de passagem, de ida e de volta. É uma dica muito importante. Outro documento é o registro criminal. Registro criminal, família, é o único documento, prestem atenção, que vai ser levado ao Mirex e vai ser levado também no consulado. Tem que ter autenticação do Mirex e autenticação do consulado português. É o único documento. Não se esqueçam. De preferência, tratarem o registro criminal um mês antes de vocês darem a entrada do vosso pedido de visto. porque o registro criminal tem prazo de validade, caduca. Então, prestem bem atenção. Ou um mês ou dois meses, porque o registro criminal tem por aí 90 dias de validade. Então, que ele seja o último documento vocês a tratarem. Outro documento é o requerimento de consulta de registro criminal. Isso é um documento que vocês próprios farão, que também vou deixar aqui na descrição. Vocês próprios farão que autorizam as autoridades portuguesas a terem acesso ao teu registro criminal. Outro documento é a cópia do título de regresso. Cópia do título de regresso. O que isso quer dizer? Anteriormente, no ano passado, era suposto dar a entrada do pedido de visto e procurar trabalho simplesmente com a reserva de passagem. Hoje em dia, já não é possível só com a reserva. Hoje em dia, tem que comprar mesmo as passagens. Eu, por exemplo, eu comprei as passagens de ida e de volta. É o que eles pedem. Tem que comprar a passagem de ida e de volta. Prestem bem atenção. É uma dica também bem importante. Não para aceitar reserva, só mesmo bilhetes comprados já de ida e de volta. Outro documento é o teu comprovativo de meio de subsistência. O teu comprovativo de meio de subsistência. O que é isso? É o teu extrato bancário. O teu extrato bancário com o valor que eles pedem. A embaixada pede, no mínimo, três salários mínimos de Portugal. O salário mínimo em Portugal era 760 euros. Atualmente, o salário em Portugal mínimo está a 820 euros. Então, vocês vão fazer 820 euros vezes 3, que dará por aí 2 milhões e 460. Esses 2 milhões e 460, o que tem que estar na tua conta. Não pode ser menos que isso. Ou seja, 2 milhões e 460, ou seja, mais ainda. Quanto mais, melhor. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tive mais do que o valor que eles pediram. E eu sinto que, quando tu tens mais dinheiro na conta, ajuda muito que é para eles aceitarem o teu visto. Então, vai a dica, pessoal. Prestem bem atenção. Metam sempre em quanto mais dinheiro, melhor. Em alternativa, se tu não tiveres esse dinheiro na conta, não tiveres como custear a tua viagem. Então, se tu tiveres alguém cá em Portugal que pode te mandar uma carta de chamada ou um termo de responsabilidade, então, convém fazer. Mas, a pessoa que te mandar a carta de chamada tem que ter esse dinheiro na conta. 2 milhões e 460 mil quanzas na conta. O termo de responsabilidade ou a carta de chamada que a pessoa que vai mandar para ti tem que ser também reconhecida no notário português. Nesse caso, vão te mandar a carta de chamada e vão te mandar também o reconhecimento no notário. A pessoa tem que mandar o seu contrato de arrendamento de casa, tem que mandar a sua identificação, ou seja, passaporte, a cópia, né? Passaporte ou a cópia do cartão de cidadão. Tem que mandar um comprovativo de morada e esse documento que é para comprovar que a pessoa tem como te receber em sua residência. É importante essa documentação. Outro documento. A declaração de indicação de estada prevista. Esse documento é um documento também feito por ti, que vai dizer que tu entras em Portugal no dia X e vai sair no dia X caso tu não encontrares um trabalho. E vai dizer que vai ficar alojado na casa do tio fulano durante um tempo e quando conseguires trabalho, vai arrendar um quarto ou uma casa. Esse documento também é um documento básico, não precisas autenticar a lugar nenhum. E se for possível, vou deixar aqui na descrição. Outro documento é o comprovativo de apresentação de declaração de manifestação de interesse para inscrição no IEFP. O que é isso? Pessoal, toda a gente que está a tratar o visto e procura de trabalho tem que estar inscrito no IEFP. IEFP é um centro de trabalho, centro de emprego, centro de emprego e desemprego. Vou deixar o link do IEFP aqui. Vocês vão se inscrever no IEFP e depois de um dia útil, um dia útil, eles vão mandar essa declaração para vocês. Pessoal, não há segredo nenhum. Essa é a documentação toda necessária que eles pedem. Se vocês seguirem na íntegra essa checklist toda que eu mandei, vocês vão dar conta que as coisas vão correr bem. Se tiverem alguma dúvida, podem ir até a VFS ou mesmo ao consulado. Exporem as vossas questões que eles com a maior calma possível vão vos explicar como é que as coisas funcionam. Eu fui para lá, fiz isso, eles responderam-me muito bem e estou aqui em Portugal porque tudo correu bem. E eu espero que corra tudo bem também do vosso lado. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Expliquei-vos exatamente toda a documentação que eu tratei para dar entrada no meu visto de procura de trabalho. Que deu certo e espero que dê certo para vocês também. E sigam da forma que eu expliquei. E se tiverem algumas dúvidas, deixem nos comentários, se inscrevam no canal. E aconselho-vos a fazerem as coisas de forma organizada e pensada. Façam uma imigração inteligente. Façam as coisas rápido, mas não façam com pressa. E lembrem-se que direção é melhor que velocidade, pessoal. Então, eu espero que corra tudo bem. Tenham muita fé em Deus que tudo vai dar certo. Se você gostou desse vídeo e quer conteúdos parecidos a esse, deixa nos comentários a tua dúvida. Eu farei questão de fazer um vídeo para mostrar para vocês. Inscrevam-se no canal. Ajudem-me para que eu possa trazer mais conteúdos desse tipo para ajudar pessoas como você que está a se preparar para vir para Portugal. Se inscrevam, deixam likes, comentem, partilhem para muitas outras pessoas também poderem ter acesso a essa informação. E não te esqueças, só agradeça. E não te esqueças, só agradeça.